MÚSICA Antes de nós vermos, eu convido a todos vocês a fecharem os vossos olhos e vamos conversar com Deus nesse momento. Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1. Depois do papo verso, depois da oração. Joel, capítulo 1, verso 15. Olha isso. Senhor Deus e meu Pai eterno, obrigado, porque através do Senhor, através do Teu poder, a nossa esperança se renova a cada dia, na certeza de que o Senhor voltará para buscar o Seu povo. Senhor, muitas angústias e perdas passamos aqui, mas em breve, Senhor, como o nosso irmão disse, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Toda a dor não vai existir mais, porque estaremos contínuos na eternidade e seremos felizes para sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por nós podermos, nesta manhã, estudar a Tua Santa Palavra e sentir que o Senhor vai falar aos nossos corações nesta manhã e ter a certeza de que nós não estamos sozinhos aqui nesta terra, que os Teus santos anjos e que o mesmo Senhor também estará sempre conosco nos conduzindo e nos dando a vitória em Cristo Jesus. Abençoe, ó Pai, a cada um aqui presente nesta manhã. Tome cada coração nas Tua Santas Mãos. E tudo, Senhor, que nós possamos fazer, seja feito para a honra e glória do Santo Nome. Obrigado por tudo ao que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queria pedir um favor também ao seu irmão do som e preparar-se um fundo musical, que no final vou ler uma poesia, tá? Tá bom? Então, Joel, capítulo 1, verso 15, diz assim a Palavra do Senhor. Ah, aquele dia, porque o dia do Senhor está o quê? Está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Vamos agora para o capítulo 2, capítulo 2, o verso 1. O mesmo livro de Joel, capítulo 2, o verso 1. Amados, essa declaração foi escrita muito antes de Jesus voltar pela primeira vez aqui na face da Terra, no Seu nascimento. Esta declaração de uma visão que Joel teve com relação ao dia do Senhor. Quanto tempo se prega sobre a volta do Senhor? Quanto tempo se fala que Jesus Cristo vai voltar a essa Terra? Alguns acreditam, outros zombam, outros fazem pouco caso, outros não estão nem aí. Estão comendo, bebendo, se casando, levando a sua vida, conforme assim eles acham que devam levar. Se esquecem de Deus. Acham que Deus não existe mais. Acham também que o próprio inimigo também não existe. Mas eu quero dizer para vocês que tanto Deus é uma realidade, como o próprio inimigo também é uma realidade. Eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo, Ele está se preparando para vir buscar a sua Igreja. As profecias, irmãos, que foi dada por Cristo em sua Palavra, elas estão aí, se cumprindo, diante dos nossos olhos. As profecias, elas são verdadeiras e jamais elas irão falhar. Joel aqui está nos dando um alerta, dizendo, olha, perturbem todos os moradores, quer dizer isso, falem para todos os moradores da Terra, falem para os seus vizinhos, falem para os seus amigos, falem para os seus parentes, que Jesus Cristo vai voltar. Mostre para eles que os fatos que estão acontecendo, não é contos de fato, não é consequência da natureza, não é nada por acaso. É mostrando que os sinais da volta de Jesus está aí, diante dos nossos olhos, e estão se cumprindo. E vai se cumprir mais e mais, porque as profecias de Deus, elas são verdadeiras. Mas a Bíblia também nos orienta de que a promessa de Deus, ainda que tardia, ela não falhará. Jesus é quem vai voltar. E nós temos que acreditar nisso, por quê? Porque nós estamos vivendo nos acontecimentos finais da história desse mundo, os momentos finais que estão acontecendo, que nós estamos vendo, irmãos. As profecias estão indicando que no momento, tudo irá acontecer, ou melhor dizendo, que tudo já está acontecendo, e que tudo está apontando para um ponto só, que é a volta de Jesus. Acredito eu? Creio eu? Deixei de acreditar? Deixei de me preparar? Deixei de fazer? Ou caminhar com Jesus para poder estar em pé no dia da vinda do Cordeiro? O que se pode esperar? O que podemos esperar para o futuro? Algumas pessoas querem um futuro brilhante? Querem um mundo brilhante? Querem um mundo de paz? Querem um mundo onde não há doenças? Onde não há trevas? Esse mundo, irmãos, ele está para chegar. Mas não é esse mundo aqui. É o mundo que Deus vai nos oferecer. O mundo de glória, uma eternidade de vitória. É isso que Deus vai nos oferecer. Tem pessoas que estão dispostas a pagar milhões para ser felizes. Tem pessoas, melhor dizendo, que já estão pagando milhões apenas para passear no universo. E nós, irmãos, o povo de Deus, nós vamos gastar um centavo. Vamos de graça para a eternidade. E nós, irmãos, vamos ter esse privilégio que talvez muitos não tenham, por não acreditar de estar com Jesus na eternidade. O profeta Joel está dizendo. Quanto tempo, irmãos, foi escrito isso? Olha, o dia do Senhor, ele se aproxima. O dia do Senhor, ele está próximo. Então, não vamos achar que o futuro que está diante de nós é um futuro triste. É um futuro que não vai dar nada. Irmãos, o que está diante de nós é um futuro de glória. É um futuro de salvação. É um futuro da eternidade. E nós temos que acreditar nisso. Tudo, irmãos, que as profecias têm predito, que haveria de acontecer, está acontecendo. Jesus disse, olha, antes da minha volta, os sinais, eles vão acontecer. Rumores de guerras, fomes, enfermidades. O amor de muitos se esfriará, de quase todos, aliás, se esfriará. Então, irmãos, as profecias que foram preditas, elas estão acontecendo e vai acontecendo mais e mais ainda. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus mesmo disse, estáis vós apercebidos? Estáis vós atentos, percebidos? Porque os sinais externos estão acontecendo. Os sinais internos também estão acontecendo. E nós, irmãos, temos que olhar para esses sinais, não com medo, não com preocupação, mas olhar, irmãos, com alegria. Como Ele mesmo disse, olha, quando essas coisas estiverem acontecendo, olhar para cima, porque a vossa redenção lhe está próxima. Nós temos que olhar, irmãos, para tudo isso com alegria, com felicidade. Ele mesmo disse, olha, quando isso estiver acontecendo, reposentai-vos, alegrai-vos, ergueis as vossas cabeças. Em outras palavras, não andeis tristes, não andeis abatidos, andeis felizes, com essa esperança brilhando dentro de você, que em breve, irmãos, vamos ouvir de Jesus, vinte e bendito de meu Maio, possuí por herança e reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós temos, irmãos, que acreditar, porque, irmãos, as páginas da história deste mundo mostra o cumprimento de tudo que a Palavra de Deus está dizendo. O que o mundo está nos mostrando é nada mais e nada menos, irmãos, o cumprimento das profecias de Deus, da Palavra de Deus. Por quê? Porque a Palavra de Deus, irmãos, é fiel e verdadeira. Deus, Ele não muda e não vai mudar e nunca mudará. As Suas promessas, elas são fiéis e verdadeiras. Mas sabe o que Ele quer de nós? Que nós acreditamos, que nós criamos, que nós nos mantenhamos firmes na verdade, que nós nos mantemos firmes na fé e nos preparando para esse breve encontro que nós teremos com Ele. E esse encontro, irmãos, já está para acontecer. As profecias, elas estão se cumprindo. As páginas da história deste mundo estão nos mostrando que a Palavra de Deus é verdadeira. As confusões mundiais, os governantes não sabendo mais o que fazer. Irmãos, antes se falava apenas em epidemia, pandemia em locais, agora é mundial. Todos os países foram afetados por essa pandemia, todos os países foram afetados. A angústia das nações, os rumores de guerra, os desentendimentos, a falta de amor de muitos, tudo isso, irmãos, foi predito por Cristo Jesus e nós estamos aqui nesse meio. Mas Deus, irmãos, quer que nós, como Seu povo, a cada dia, nos preparemos para esse encontro. A cada dia, Deus quer que nós, irmãos, consagremos a nossa vida, nos preparamos mais e mais para que quando Ele vier, irmãos, não seja surpresa para nós, não fazer como aqueles que não acreditaram que no dia da volta de Jesus vão pedir que os montes caiam sobre eles, não vão ter coragem de olhar para o céu, mas nós, irmãos, se estivermos preparados, vamos olhar para o céu com alegria, porque nós iremos subir com Ele. E nós temos que acreditar nisso, esteja certo, que tudo se cumprirá no seu devido tempo. não vamos ser apressados, não vamos ficar preocupados porque acharmos que Jesus está demorando ou não, vamos, irmãos, sempre estarmos preparados para esse dia, porque tudo irá se cumprir no seu devido tempo. Tudo, irmãos, porque Deus é um Deus organizado, porque Deus é um Deus de ordem e no tempo exato, cumprimento das profecias, Jesus, irmãos, se manifestará no céu. Como diz lá o Espírito profecia, Ele vai dizer, Pai, acabou o período de o juízo investigativo, está pronto, estou preparado, vou lá buscar a minha igreja. E nós aqui, irmãos, certo, estamos sofrendo, estamos tendo perda, estamos tendo desilusões, estamos tendo decepções, mas sigamos o conceito da Palavra de Deus, que nada, nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada, irmãos, poderá fazer com que nós podamos desistir, sabe por quê? Porque os sinais dos tempos estão aí diante de nossos olhos. E nós temos, irmãos, que continuar caminhando, marchando, em direção à Canaã Silencial. Não é o Mar Vermelho, não é o Exército de Faraó, não é os problemas, não é as perdas, não é as derrotas, e sim, irmãos, nós temos que continuar marchando, porque Jesus virá buscar a sua igreja. e nós temos que crer nisso. Hoje, irmãos, o Sinais dos Tempos declaram que grandes eventos irão acontecer. As pessoas, irmãos, que não têm o conhecimento da Palavra de Deus, que não foram avisadas por nós, estão em desespero, estão apavoradas do que está acontecendo. Irmãos, não é para nós nos apavorarmos de maneira nenhuma, é para nós nos mantermos firmes, nos mantermos conscientes, e nos mantermos firmes na sua doutrina de Cristo Jesus, é para nós nos mantermos, irmãos, com os nossos pensamentos sempre elevados, porque em breve, irmãos, iremos fazer uma grande viagem. Em breve, irmãos, iremos para a eternidade com o Senhor. Tudo em nosso mundo, irmãos, ele está em agitação, o brambito das nações, os rumores de guerra que estão adiando de nossos olhos, os medos, a violência que está aí, irmãos, diante de nossos olhos, a falta de fé que alguns, porque infelizmente a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias nos iriam dar ouvidos a espíritos ganadores, a doutrina de demônios iriam se apostatar da fé, queira Deus, irmãos, que nenhum de nós aqui nos apostatamos da fé, mas nos mantenhamos firmes. As tristezas vão vindo, como eu senti tristeza, irmãos, sabe por quê? Vou falar para os irmãos, porque eu nunca fui criado pelo meu pai, nós nunca tivemos vínculo nenhum como pai e filho, nós nunca poderíamos dizer meu filho, meu pai, nunca, 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 nunca. Não é triste? E minha esposa me disse, filho, poderia ter terminado diferente? Poderia. Mas não foi. Não foi, irmão. Acabou-se. Irmãos, nós temos que refletir a nossa vida, nós temos que fazer uma reflexão, irmãos. O que nós estamos fazendo, não adianta nada, irmãos, eu caminhar 50, 30, 40, 20, 10, o tempo que for na fé e naquele de grande dia não ter o privilégio para entrar? Por causa de detalhes? Por causa da minha própria negligência? Por causa da minha própria falta de fé por não acreditar? Por não lutar pela minha salvação? Porque a Bíblia mesmo diz, guarde a tua coroa para que ninguém a tome. E próprio Jesus mesmo disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, chegou o momento de nós perseverarmos em tudo na nossa vida, em tudo, nas desilusões, nas decepções, nas tristezas, chegou o tempo, irmãos, que nós temos que ser fortes, nós temos que ser corajosos e enfrentarmos de peito aberto a realidade da vida e sempre com o olhar para Jesus que é o autor e o consumador da nossa fé. Não desistir por nada, não desistir por causa de uma decepção, não desistir por causa de nada, irmãos, por ninguém. Perdoe-me, meus irmãos, aqui do meu lado conhecê-los a minha sinceridade, o meu irmão não vai me salvar, o meu irmão daqui não vai me salvar, quem vai me salvar é Jesus, irmãos. Não se espere no homem, não se espere no ser humano, se espere em Cristo Jesus. Por isso que Paulo disse que nós devemos olhar sempre para o autor e consumador da nossa fé. Hoje, irmãos, eu sou um homem casado, pai de três filhos, quatro. Eu nunca tive uma referência de família de lá, de pai, que sentasse comigo, que eu faço com meus filhos e converso, que eu me organizasse. Nunca tive isso, irmão, nunca tive. Nunca tive. Fui criado pelos outros, criado pela minha avó, nunca tive isso. Mas, irmãos, eu tive Deus. Quando eu conheci a palavra de Deus, a transformação veio sobre mim. Então, Deus, irmãos, está hoje aqui dizendo para você que Ele quer transformar a sua vida. Deus está dizendo para você que também quer transformar a sua vida. Mas eu tenho que crer, irmãos. Eu tenho que acreditar as autoridades mundiais reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer. E qual é esse algo grande e decisivo que será o maior acontecimento na história do mundo? É a volta de Jesus, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que o nosso coração tem que arder na esperança da volta de Jesus tem que arder mesmo, irmãos. Nós temos que sentir vontade mesmo de estar lá no céu com Jesus. Lutar por isso, irmãos. Lutar por todas as forças que Deus nos deu. Como Deus disse para Josué, Josué, meu filho, seja forte, seja corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E Deus, irmãos, é conosco por onde quer que nós andemos. Então, irmãos, não adianta ficarmos olhando para um lado, para o outro, para trás, ficarmos preocupados, olharmos os perfeitos de um e de outro. Não, não adianta. Nós, irmãos, temos que caminhar firmes com o Senhor. Nós temos que nos preparar firmes com o Senhor. Que o mundo, irmãos, está caminhando para uma grande crise. Sim, está caminhando. A crise está em diante dos nossos olhos. Mas nós, irmãos, nós estamos em crise. Nós estamos em vitória que Jesus irá voltar. e nós temos que acreditar nisso. A Bíblia, irmãos, nos avisa e nos dá uma visão bem clara que o fim, ele está próximo. Não espere nada mais melhor deste mundo. Não fique na ilusão. Ah, pregador, mas eu tenho que trabalhar. Ok, nós temos que trabalhar, nós temos que construir as nossas casas, nós temos que fazer a nossa vida. sim, mas estarmos com nossos pensamentos e olhos voltados para a eternidade. É isso, irmãos. E o conselho da seda do Senhor é vamos trabalhar como se vivêssemos daqui a 100 anos, mas estar preparados como se Jesus voltasse agora. Nesse instante, irmãos, a Bíblia, irmãs, estão remeladas as cenas finais da história desse mundo. Deus, irmãs, jamais enganou o seu povo. Deus jamais prometeu que teríamos vida fácil, porque Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende com ônibus, eu em si o mundo e vós recereis. Hoje está difícil? Sim. Amanhã também? Sim. Mas Deus está conosco? Amém. Davi mesmo disse, ainda que eu ande pelo vale da sobra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. irmãos, o tempo está passando, o tempo está passando, os dias estão curtos, sendo cada dia mais abreviados. Isso quer dizer, irmãos, que quando tiver o desfecho final das profecias de Deus, nós vamos ver, irmãos, tudo acontecer, mas temos que estar preparados. Temos que estar com a nossa fé viva, mantida no Senhor Jesus, o som, os ruídos, irmãos, é como um ato para nós podermos despertar e nos preparar cada vez mais para a volta de Jesus. Deus, irmãos, está dando sinais. Deus está nos mostrando sinais na volta de Seu Filho. E será que eu estou percebendo isso? Será que eu estou percebido com isso? Ou achando natural o que está acontecendo? Não, meus irmãos. A fúria do inimigo está cada vez mais retobrada. Ele inverte na natureza, ele inverte na sua vida, ele inverte na igreja. Essa semana, irmãos, na minha igreja tem um jovem especial, ele quase não fala, irmãos, ele não fala. Se cumprimenta ele, só balança a cabeça. Essa semana, irmãos, no culto, ele me chamou para o irmão José Hilton. Eu posso conversar com o senhor depois do culto? Eu fiquei surpreso, irmão. Eu fiquei surpreso. Depois do culto, ele me chamou. Irmão, eu quero pedir oração pela minha família. E contou a história todinha para mim, irmão. Contou toda a história. Contou tudo o que estava se passando com ele, com sua mãe. Eu falei, qual é a ajuda que você quer? Não quero que o senhor ore. então nós vamos orar. E nós oramos ali, irmãos, com parte da igreja e virmos juntos. Entende, irmão? Tem pessoas sofrendo em nosso meio, tem pessoas angustiadas, tem pessoas até mesmo passando fome, tem pessoas precisando de um alimento, tem pessoas precisando de uma oração, não estou falando lá fora não, no nosso meio. O que eu estou fazendo? Irmãos, eu tenho o privilégio dado por Deus para eu trabalhar mais a sábado. Alguns aqui têm, amém, por isso? Mas muitos não têm. Eu sei o que é isso, irmão. Eu sei o que é um desemprego. Eu sei o que é ser ameaçado, ser mandado embora com filhos pequenos em casa. Eu sei o que é isso, eu passei por isso. Hoje, Deus me deu o privilégio de eu ser aposentado pela graça de Deus. Deus me deu louvado por isso. mas eu não tenho que me orgulhar com isso, não. Eu tenho que agradecer a Deus e se eu sou abençoado, Deus me deu a pena de poder abençoar os outros também. Seja oração, seja ajuda, seja o que for. Nós temos que fazer isso. Eu não posso deixar o meu irmão se afundar na fé. Eu não posso deixar o meu irmão aqui doente, jogado ao levo. Eu tenho que ir até ele fazer o trabalho de Cristo, recuperar o meu irmão se o meu soldado está ferido, eu não posso acabar de matar ele. Eu fui militar, irmãos. E dentro de uma instrução, todos têm que chegar no final junto. Ninguém pode ficar para trás. E Deus, irmãos, não quer que ninguém fique para trás. Que todos que estão aqui nesse recinto, no dia da sua volta, estejam lá na eternidade junto com ele. Então, irmãos, nós temos que ter a sombridade, porque o som dos sinais, o ruído dos sinais estão em diante dos nossos olhos. E nós, irmãos, temos que nos preparar, preparar os outros também para a eternidade. Por que, amados, Jesus Cristo está voltando? Jesus Cristo está voltando. E não vai demorar muito, não, a igreja. Não vai demorar muito, não. Estude as profecias. Estude para vocês verem o que Satanás está preparando. Estamos diante de uma guerra, irmãos. Mas nós não somos, não fomos delotados e nem seremos delotados porque o general dessa guerra é Deus, irmãos. Se o seu pensamento está passando derrota, se o seu coração está passando tristeza, temos Deus, irmãos. Recorre a Ele. Busque a Ele. sabe o que Ele diz? Se buscar-me de todo o coração, você vai me achar. Deus está aqui, irmãos. O anjo de Deus está aí do seu lado. Fala com Ele agora. Converse com Deus, amados. Deus, Ele não vai desamparar você, irmãos, de maneira nenhuma. Não, não vai. Sabe por quê? Porque nós fomos comprados com preço precioso do sangue do Calvário, na cruz do Calvário, porque nós fomos criados por Deus, nós somos filhos de Deus, mas o inimigo quer tirar você de Deus, mas ele não tem poder sobre isso, porque a unção de Deus, o poder de Deus está sobre você. Amém, irmãos? Então, nós temos que acreditar nisso, nós temos que caminhar firme, se meu irmão está sofrendo, eu como igreja também tenho que sofrer. não vou me achar que sou melhor do que o outro em contas algum, irmãos. Todos nós iremos passar por uma porta só, não existe três, dois, não existe um, existe só um Deus Todo-Poderoso. Todos nós, irmãos, iremos passar pelos portais da nova religião. Todos nós temos que estar em pé no Dio do Cordeiro. Todos nós, irmãos, com fé no Senhor Jesus, acreditando, irmãos, em Deus e se preparando para esse grande dia. Como eu falei para vocês no início, agora é um sonho, mas esse sonho, irmãos, um dia se tornará uma realidade. Pense comigo agora, pense comigo, de tudo que você passou aqui, de tudo que você sofreu perdas, enfermidades, fomes, calúnias, tudo que você possa imaginar, eu vou dizer assim, de ruim que você passou. Mas naquele dia, você está firme ali. E quando você olhar para o céu, vê o céu se abrindo. E daqui a pouco você escuta o suor das trombetas. Daqui a pouco você vê o exame de Deus sobrevoando na face da terra. E quando você olhar no centro daquela luz, você vai ver Jesus vindo com grande poder e grande glória. Pense comigo agora, enquanto você estiver acendendo aos céus, enquanto você estiver ali lado a lado na nova de Jerusalém com Jesus, você vai dizer na sua mente, valeu a pena passar o que eu passei, valeu a pena eu ter esperado porque agora eu estou aqui com Jesus na eternidade. Não alega o seu coração? Não alega o seu ser? Tem que alegrar, irmãos. Tem que alegrar, como eu disse, o nosso coração, irmãos. Ele tem que pulsar a força, sentir esse desejo ardente da volta de Jesus. nada, igreja, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada. Nós temos que mantermos firme e firme sempre até o fim. Como nós dizemos o Maranata, nós o veremos e iremos com ele. Amém, irmãos? Deus seja louvado para isso. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa em nós preparar os nossos corações e que nós possamos, irmãos, nos mantermos firmes até o dia da volta de Jesus. Amém. Seja uma poesia que tem como título a despedida. Aconteceu tanto de repente, todos caminham em busca de algo, em fio livramento, uma glória conquistada com sacrifício, um abraço, um aperto de mão, sorrisos, soluços e lágrimas e lágrimas de felicidade. É o dia da viagem eterna, é o grito de vitória, a maldade acabou, o amor prevaleceu. Famílias que vão, parentes que ficam, filhos que choram, pais que acenam. É a triste partida e o choro de quem fica. O céu se recolhe, trevas em toda a terra, a guerra não prevaleceu. Tudo descreve o poder do Criador. Pisaram a lei e agora ficam sem rei. O sonho se tornou uma realidade, o mundo nunca mais, saudade nem pensar. Trombetas a soar é o fim de tudo, o céu está se abrindo, no infinito uma luz a brilhar. Os salvos saudam Jesus, com voz de amor chamam a todos. começa a tão sonhada subida. Os que ficam é o dia da triste despedida. Para quem vai, uma alegria só. É assim o cenário da volta de Jesus. Anjos de um lado para o outro, os salvos sendo chamados, mortos ressuscitando. Assim será a despedida os que ficam e não acreditaram, mas os que acreditaram subirão para a eternidade. Amém, né irmão? Se Deus quiser, esse fato vai acontecer. Se Deus quiser. Amém. Órgios. Obrigado Senhor, porque um dia o Senhor implantou dentro dos nossos corações a boa palavra. E aqui estamos Senhor para te agradecer, porque o Senhor sabe que nós somos errantes, pecadores, cheios de defeitos, mas o Senhor ama cada um de nós. O Senhor é orgânico para conosco, o Senhor é benigno, enfim, isso é um amor imenso para conosco. Erramos Senhor, porque às vezes não acreditamos que o Senhor vai voltar. Erramos Senhor, porque a vez duvidamos, erramos porque fazemos coisas e que o Senhor fica triste por nós. Mas aqui estamos Senhor, cheio de defeitos, cheio de falhas, mas com o sonho, o sonho de um dia estar com o Senhor na eternidade. Amém. Ó Pai eterno, tem misericórdia de nós, transforme nossa vida, transforme nosso ser, cura, cura do Senhor desse mal do pecado, cura-se as nossas enfermidades espirituais, cura também as nossas enfermidades materiais, porque nós temos que estar com esse corpo tão, ó Pai, para te adorar o Senhor na beleza e na sua santidade. Abençoe todos que estão aqui presentes nesta manhã. Cada um, Senhor, tu sabes que tem as suas lutas, que tem as suas dificuldades. Tu sabes o que se passa dentro de cada coração aqui nesse momento. Se há tristeza, Senhor, lance por terra. Dúvidas também, Senhor, incertezas também. Que teu Espírito nesta manhã possa apagar sobre cada coração. Que teu Espírito nesta manhã faça um milagre na vida de cada um. Que teu Espírito nesta manhã faça um renovo na vida de cada um. Que teu Espírito nesta manhã traga para esse coração esperança, certeza de decisão de estar ao teu lado. Que ao saímos daqui, Senhor, saímos certos de que a nossa esperança se renovou, certo, Senhor, de que um dia estaremos com o Senhor na eternidade. Certo, Senhor, de que nós não estamos sozinhos, mesmo sabendo que o inimigo está nos pisando, mesmo sabendo que o inimigo está nos atacando, mesmo sabendo que temos lutas e perdas assim como tive, Senhor. Foi duro, Senhor. Foi duro. porque uma pessoa que eu nunca conhecia direito, mas eu só sabia que era meu pai, só sabia, Senhor. Mas o Senhor foi meu pai porque eu te conheci, Senhor, aos 23 anos de idade. quando vivia, num mundo sujo de bebedeira, de farro, de orgia, o Senhor me resgatou e me fez, Senhor, esse homem que eu sou hoje, um pregador da Tua Palavra, um mensageiro, um líder de igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu sou ame esse pecador que está falando contigo nesta manhã e que humildemente o Senhor pede a Ti ajuda o Teu Filho nesta manhã se por ventura alguém está passando por uma luta muito grande, Senhor. Ajuda ele, ajuda ela também, Senhor. Derrama o Teu poder sobre essa vida que está clamando a Ti nesse momento, esse coração que está falando contigo nesta hora, Senhor. Esse pensamento está voltado para Ti nessa hora. O Teu Espírito, Senhor, está aqui nessa igreja nesse momento. O Senhor está aqui, Senhor, nesse momento, posso sentir isso. O Senhor quer falar ao coração de alguém aqui nesta manhã, Senhor. Fala agora, Senhor. Mostre para ele que a decisão que talvez ele ia tomar não é certa. Mostre para ele, Senhor, que Tu és o Deus verdadeiro, o Deus de poder. Assim como eu fiz o milagre na minha vida, na minha família, você faça milagre em cada coração aqui nesta manhã, Senhor. Porque eu creio em Ti, vou sempre acreditar que Tu és o Deus de tudo, que Tu és o Deus do milagre. Então, Senhor, derrama o Teu poder sobre cada vida aqui presente nesta manhã. E que essas tristezas, Senhor, que sentimos em nossos corações, em nossa vida, um dia vamos ter do Senhor mesmo que irá enxugar de nós toda a nossa lágrima, toda a nossa tristeza, toda a nossa dor, não vai existir mais, Senhor, porque nós vamos estar contigo para sempre na eternidade. Aquilo que nós perdemos e o Senhor irá nos devolver de novo, que é a paz, que é esse mundo e o Senhor vai estar para sempre conosco aqui também. Obrigado, Senhor. Abençoe-nos e nos perdoa. Continua conosco nas horas difíceis, nas horas tristes. Continua conosco, Senhor, não nos abandone. Não nos abandone, Senhor, de maneira nenhuma. Segure nossas mãos, porque às vezes te ofereçamos, caímos, mas nós queremos estar contigo, Senhor, na eternidade. Queremos, Senhor, queremos muito. Nos prepara para esse grande dia, Senhor, que nós vimos, Senhor, voltar na nuvem dos céus, possamos saltar da alegria e dar glória a Deus bem alto, porque a nossa vitória chegou. Obrigado por tudo, agora, Senhor, nós iremos para nossas casas, nos grita com o nele, teus santos anjos, nos dê o teu livramento e um sábado feliz e abençoado amém. Amém.